Você gosta de história? Então olha só, a partir de quinta-feira, dia 29 de abril, eu vou contar pra vocês 7 histórias, uma história por dia sobre os meus atendimentos comportamentais, tanto os casos de sucesso, quanto os casos que não deram certo. E confesso pra você que tem algumas histórias que são meio bizarras. Então a partir de quinta-feira, dia 29 de abril, todos os dias, durante 7 dias, cada dia uma história diferente pra você conhecer um pouco mais desse universo sobre comportamento de cães. Eu tenho certeza que essas histórias vai te impactar e vai trazer uma dimensão muito maior sobre a vida real e o comportamento dos cães com as suas famílias.